E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Bora para o resumo da semana? Ai delícia! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais! Links na descrição do vídeo! O primeiro é a promoção da Warner Play, né? A promoção está bacana! Dando uma TV LED, o boost do Sub-Zero, acessórios do PS5 e 20 jogos do Mortal Kombat 11, hein? Links vão estar todos na descrição do vídeo! Bora para o próximo? Eu não quero! A próxima é a promoção Ofertas Imperdíveis, hein? Nova promoção com desconto de 60% até 80% de desconto, hein? Link também vai estar na descrição do vídeo! Bora para o próximo? É claro! Essa é a nova promoção Semana do Game, né? Do dia 23 até o dia 29 de outubro! What?! Outubro não, de agosto, cara! Caramba! Será que é só eu que bebo? São Mídia Física, as lojas parceiras da Playstation, você fazendo a compra pelo link e ela vai ser direcionada para a loja dos parceiros e você escolhe a loja com o melhor desconto para o seu game Mídia Física! Bora para o próximo? Cinco! É jogo grátis, hein? Da Epic Games e é o Science Roll! Science Roll! Hi Lorena! Remaster! Está gratuito! Você entra lá no site da Epic Games, abre a sua conta e pau! Aqui! Jogo gratuito na sua conta, beleza? Bora para o próximo? Link também na descrição do vídeo! Final de semana grátis com o jogo Raiders Public! É um jogo de Esports da Ubisoft! Esse final de semana vai estar gratuito! Link também na descrição do vídeo! Bora para o próximo? E aí mano brava! E o último mais aguardado, final de semana grátis é o Call of Duty Vanguard, né? Vai estar liberado! Todo dia tem uma merda! Vai estar não! Está liberado! Uou! Está liberado esse final de semana! Jogo gratuito! O beta aberto, beleza? Ah! Agora eu entendi! Esse foram os resumos da semana, beleza? Se você gostou do resumo, todos os links vão estar na descrição do vídeo! Se você gostou do vídeo, dá joinha! Compartilha e inscreva no canal! Por quê? É nóis Alan! Playstation! As ciências que... São poucas! . E aí Obrigado.